Então pessoal, seguindo o nosso destino aqui Aliás, destino a gente ainda não tem, sabe? Nem onde vai dormir Já achou esse pia dos pescadores aqui em Itapemirim? A gente também não deve ficar aqui, né? Não Então a gente só parou pra ver o pia A gente tá caçando um lugar aí que tem uma estrutura pra que a gente possa ficar na rua Mas tá complicado A Amanda não quer ficar aqui, né? Gente, tem que ter pelo menos uma ducha pra gente poder ficar mais tranquilo, né? Até porque a gente tá lá na Bahia procurando ducha Não, eu ouvi falar que em Guarapari tem, na praia Vamos ver O sol já tá se pondo, mas tem uma nuvem atrapalhando ele lá O lugar até que é bem movimentado Tem um outro quebra-mar ali do outro lado Hoje é sábado Ah é, hoje é final de semana Aí pessoal, já acabou, acabou de acender a iluminação aqui, ó O lugar é bem bonitinho mesmo Tô preocupado é que tá ficando tarde A gente não tem lugar pra dormir ainda E a Amanda quer seguir adiante Não, mas assim, não é estrada nem nada A gente vai passando por dentro da cidade, ó Qualquer coisa pega e para Só pegar e parar, né? Qualquer lugar Mas o litoral é muito grande Até, ih, tem muito litoral pra gente ir A gente passou no mercado aqui no caminho Porque até o miojo acabou, né, amor? Aí, gente R$3,00 um miojo aqui Quanto é que é um miojo na cidade de vocês? A gente paga R$1,50 no miojo R$3,00 um miojo R$1,00, né Às vezes na promoção R$1,50 no máximo A Coca-Cola já tá no preço normal, né? Pessoal, já é 8 horas da noite Até agora a gente não achou um lugar pra ficar Já rodei 3 cidades E a Amanda não quer parar na cidade Não é isso? Pra mim já parava lá em Itapemirim A gente achou aqui Onde que a gente tá aqui? Itaipava, né? Piúma Piúma A gente achou um hotelzinho aqui em frente Que não mais dá pra ver Tô querendo ficar aqui Parece que é tranquilo É Fica na rua Paralhela Praia também Fazer eu conversar com o rapaz ali Pra ver se é tranquilo mesmo Bom dia, meu povo A gente dormiu aqui mesmo em Itaipava A gente dormiu naquela rua do hotel Fiquei em frente à praia aqui, ó Uma montanha legalzinha, pontura lá atrás Mas Pra azar da Amanda Eu tô olhando aqui As duchas que tem aqui Tudo isso são dos bares Não sei que hora que o bar abre Não sei que tem que consumir, né? Pra poder usar Então a gente continua aí na dificuldade De encontrar ducha aí Pelo caminho aí pra tomar banho Mas tamo aqui em Itaipava Hoje choveu a noite Agora de manhã que parou de chover Dando uma voltinha com a Ive aqui A Ive detesta ficar na colheira Só que aqui tem muito movimento Não tem como deixar ela solta Vamos de ir, gente Acabamos de acordar aqui em Piuma Eu não sei se faz parte de Itaipava Itapemirim Não sei Vou olhar aqui E eu vou mostrar pra vocês aqui O dia que a gente dormiu, olha Hoje choveu Mas até sol Dá uma olhada, tá vendo? Ali, ó Pousada Dom Manuel Antes da gente encostar O Matheus conversou com o pessoal da pousada Que falou que era muito tranquilo E eles ficam ali 24 horas por dia Então A gente tá na rua E a gente tá seguro aqui Vigiado pelo pessoal da pousada ali Então Essa é uma Uma das formas legais De você Conseguir parar na rua, né? Principalmente em lugares turísticos Onde tem bastante hotel Pousada Finalmente Achamos uma ducha aqui, ó Olha essa pracinha, pessoal Ficou na beirada da praia Tem negócio de vôlei Tem uns barzinhos aqui Tem um banheiro lá na frente E o principal Que todo viajante adora Que é uma ducha Piuma aqui Hã? Aqui é piuma Aí eu também não descobri ainda Se faz parte do tapimirim Acho que faz, né? Eu acho que faz A praia aqui é muito tranquila Porque Tem muita ilha, tá vendo? Eu gostei daqui Então uma pracinha ali Tem mais um campozinho de futebol Tem uns deckzinho Então a praça até aqui, ó Olha o banheiro colocaram aqui Colocaram um contêiner de banheiro aqui Se eu soubesse que esse contêiner Tava aqui Eu tinha dormido aqui do lado ontem A Amanda tá perguntando pra mim Pra onde que vai o negócio Do banheiro do contêiner Não quero nem saber Pra onde vai o negócio Eu quero fazer o negócio Não Ué, tem só ver se tiver no fumar Coisa feia Se tiver no fumar Você não vai fazer as necessidades, não? Não, mas não pode concordar com isso, ué Tem uma ilha aqui, ó Ilha do Gambá Felicidade Isso aqui, ó Deveria ter mais disso Pelo nosso país Né? Vem Você pode ir, filha Fiquei lá Tirou uma foto Gostado São lugares assim Que muitas das vezes A gente tá passando de carro, né? Por algum lugar E a gente não imagina Que tenha, né? Alguma coisa, né? Se você realmente não parar Andar, explorar o lugar Você não acaba não conhecendo Tudo que tem Tudo que aquele lugar tem pra oferecer, né? É, a gente até procurou Algumas curiosidades aqui Não tinha nada dessa ilha do Gambá por aqui, né? Desse lado aqui, então, tá o mar, ó O pessoal dando a voltinha na ilha lá atrás Aqui tem uma praia que eles falam que é praia doce Não sei se é um rio Deve ser Ah, tem um rio de lá, né? Tá vendo? Aham Deve misturar com a água do mar Ele é bem cheio de folha seca, né? Terra, né? Tem uma pedra ali também Então aqui tem uma plaquinha da Tem uma plaquinha da ilha do Gambá ali E basicamente tá falando que Que a ilha do Gambá Mais a ilha do Cabrito Acredito que seja aquela lá no final Tá dizendo que essas duas Ilhas são patrimônios, né? Então é de uso fruto Então pertence, né? Então pertence ao Espírito Santo Ah, tá escrito ali Espírito Santense Quem nasce no Espírito Santo É Espírito Santense Essa eu não sabia Ou Capixaba, né? É, Capixaba mais é igual A gente lá é no Rio Que é Fluminense, né? Mas não Enfim Ah, mas quem nasce no Rio de Janeiro é o quê? Carioca Não, quem nasce na cidade Mas estamos no estado Ah, não sei Lá na nota de 1 Eu sou Fluminense Não, então Acho que é Fluminense Eles estão recuperando um mangue aqui, olha Legal, né? Será que tem siri? Ah, então é bem pequeno ainda, né? A gente chegou na prainha aqui agora Pro lado de que a água já é bem mais verdinha É bem grande a ilha aqui, então Essa leva o nome com certeza ao pé da letra Literalmente é uma prainha É o tamanho da praia A faixa de areia da praia Tem tão doguinho tomando banho lá, ó Aqui a gente já passou Já dobrou as ilhas Já estão viradas pro lado do mar, ó Olha a cor linda desse mar A gente vai passando pela trilha principal E tem várias subtrilhas, ó Tem uma aqui que tá subindo Não sei se tem algum mirante lá em cima Tem essa aqui que vai descendo Acredito que vai pra alguma pedra ali, ó Depois a gente vai vir com mais calma aqui Perfeito, a gente subir de novo aqui Nas trilhas da ilha Aí agora a gente vem no caminho diferente Tem mais dois caminhos A ilha é bem grande E eu acho muito interessante Eles fazerem essa imersão Essa imersão no meio da natureza, né Pras pessoas Eu acho que toda cidade tinha que ter isso Em uma dessas subtrilhas, né A gente para no mirante Que dá pra ver o mar E ver E aquele morro do H, né Que eles falaram, né O pessoal daqui O morro do H é aquela grandona lá atrás Então, essa mesmo Aquela lá E aí é bom que a gente Para pra descansar também Numa sombrinha, né É muito bonito o mirante Oi? É muito bonito o mirante Ah, e detalhe Eles falaram pra gente Aqui, o pessoal daqui Que é a menor cidade do Espírito Santo Piuma Tem oito quilômetros só, né Piuma ou Piuma? Piuma Piuma, né Piuma? Não, você que falou Piuma É Piuma A gente estava achando Que era um município de Itaipava Mas não era Itapemirim, né Itapemirim Perdidão Itaipava não é município também, não? Acho que é de Itapemirim Itaipava Entendi Enfim A gente parou para descansar Para fazer um voo aqui Para a gente ver como é que é a lua do alto Já vamos descer, né? Já vamos descer Dá uma admirada aqui na vista E vamos descer Pessoal, a hora que aqui acontece aquela Fala, aquela Que o mar some, né É aquele fenômeno natural Que o mar some quando a lua está cheia Cheia, não Não sei Minguante, sei lá Uma das luas aí Não, a cheia é quando está assim, ó Do jeito que está Aí toda essa área aqui, ó Peraí Toda essa área aqui Fica só areia, né Foi isso que eles falaram É Mas já dá para ver aqui bem baixinho Dá para vir até aqui na outra parte da ilha A pé Só que tem uma placa lá embaixo Indicando para não fazer isso É Não, quando só tem areia Não tem problema, né Ah, é Pessoal, esse aqui é o caminho da Santa Tem uma pontezinha aqui Vai lá que eu vou passar por lá A gente segue por essa pontezinha De madeira Que aí vai sair lá naquela praia doce Que a gente viu Indo pelo Indo pela beira Indo pela beirada da ilha ali E aí quando você chega na beirada Você vê a Santa lá, ó Lá no finalzinho, tá vendo? Ali onde a gente passou Para circular a ilha E dali não dá para ver a Santa Só daqui Aqui é a Praia Doce, ó E o banho? Teus, garantiu o banho? Não, claro Tá gelado? Não Não? Fazendo o almoço hoje de modo stealth A gente escondidinho aqui dentro do carro Não, é O negócio é o seguinte A gente reparou que a gente Gasta muito gás, né E esse gás pequenininho é muito caro Aí, ó A ideia é A gente está fazendo a carne Enquanto cozinha a carne Já cozinha a batata E a cenoura E esse vai ser nosso almoço E aí ele sai A gente veio passeando aqui do outro lado Tem uma praça, né Com uma feirinha ali O Marta está falando com o povo que gosta De aproveitar, né, domingo? Domingão, tudo cheio Tá muito cheio, gente Então, vamos lá O mestre, tudo aberto? Tudo aberto Tudo aberto Teve um evento De... Como é? Mulheres ao mar Mulheres ao mar aqui Onde tinha mulheres nadando No mar, assim, né No campeonato Alguma coisa nesse sentido Uma maratona E aí, eu acho que por conta disso também A cidade lotou muito Só que já está tarde, né E ainda continua muito cheio Gente, anoiteceu E a nossa pousada Porto Seguro Já foi Já foi A gente está pensando em ir para outro lugar Né? Vamos ver Tudo apagado, ó Porque hoje é domingo, né Aí não deve ter nenhum hóspede para amanhã Tchau, tchau 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 Tchau, tchau